É do outro lado, né? Você falou? Ali do outro lado? Mano, a gasolina acabou bem no meio da corrida No papo Caraca, tá tendo que empurrar a moto Ai, cara Caramba, que merda Vacilei Deixei ficar na reserva Não abasteci O cara não quis nem me ajudar De raio Acabou a gasolina Subindo no posto Suave É que tá muito perto, né? Ele não compensa É bom que o pessoal de moto é unido, né? Caraca, que merda Jogar por aqui, ó Como é curva, os caras não vê É pra dar ruim Cara, já precisou se parar no meio Tava lascado Pior que eu balancei o tanque, eu vi Falei, tem gasolina de boa No caminho, depois eu abasteço Se parar lá no meio, já era Aí ia ficar osso Postinho de vasilíno aqui Postinho de vasilíno aqui Tem como se empurrar Aqui só Suave, pô É? Tá ruimzão Tem gasolina? Põe 30 pra mim de comum Isso 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 Opa, irmão Agora foi zica, hein? É débito É débito Não, certinho, valeu Embora Já deu ruim Já deu ruim Uma acelera Vai, meu filho Calcule isso aí Caraca, mano, vai fazer na fagou, rapaziada No meio da corrida, tipo E bem na rodovia, quase Ainda bem que tava perto de um poço, mano Mas tive que empurrar a moto De merda, hein, mano Deixei ficar muito no seco Tanto Vou dar uma acelerada aqui Que falha, hein, família Que falha, mano Deixei a gasolina acabar no meio da corrida Mas tudo bem, deu certo Coloquei 30 aqui agora Agora dá pra fazer bastante corrida Caraca, mano Peguei o cara pertinho lá Balancei o tanque Falei, vai dar Beleza Na volta eu abastei essa moto Mas como eu vim pela rodovia E a rodovia, mano Você gasta mais gás, entendeu? Aí acabou, velho Tava acelerando O negócio acabou Mas vambora Vai dar tempo Vai dar certo A gente tava adiantado Tá suave O voo aqui não estava adiantado Se não Tinha dado E o voo aqui Parou pertinho de um posto Mas nem teve que empurrar Muita moto Se não Meu amigo Essa corridinha aqui É logo Acho que uns 15 reais Vou dar desconto não Vou cobrar normal Tá suave Cinco minutinhos pra chegar Tranquilo É aqui Fechou meu parceiro Ai caramba Pix Isso Fechou Obrigadão Desculpa aí qualquer coisa Desculpa aí qualquer coisa Ai caramba Fiz 67 e 30 Tirar 30 reais Que eu coloquei de gasolina Mas dá pra fazer Bastante corrida 37 reais Ai caramba Que zica Isso aqui não é mentira Baseada Ele me pagou aqui Já tocou outra Meu parceiro Vamos de marcha Certo? Agora esse aqui Não vai precisar Empurrar a moto não Que merda Vamos de marcha Caraca Isso pra mim Foi inédito Eu peguei a moto Eu já sabia Que tava na reserva Claro Eu já sabia Só que assim Eu abri o tanque Dei aquela chacoalhada E aí o negócio Fez Tinha gasolina Só que a corrida dele Era muito longe Essa daí Eu falo pra vocês Nem valeu tanta pena Porque era Deu mais ou menos Uns 13km Corrida foi 11 reais Foi menos de 1 real Por km Eu acho Quer ver? Não dá pra ver agora Depois eu Coloco aí na tela Pra vocês Mas é Acho que nem valeu Tanta pena Assim Peguei rodovia Acho que porque Eu peguei a rodovia Porque deu muito com a M Mas suave O cara ainda Teve que empurrar A moto Junto comigo Se fosse uma mulher Mulher não tem As manhas de empurrar Empurra Entendeu? Tem boa vontade Mas não tem força Se bem que o posto Tava pertinho Mas vamos de marcha Já tocou outra Vamos pra outra Mano Vivendo e aprendendo A cada situação Que você pega no mototax Vocês viram Que eu comecei a filmar Aí depois Que já tava empurrando Porque eu não achei Que a gasolina ia acabar Mano Deu umas falhadas Aí eu pungei Mas não foi Mas beleza Vamos de marcha Até o próximo videozão Rapaziada Tchau